Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque é assim como é o veremos. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Amados, agora somos filhos de Deus.